Olá, galera! Sétimo ano, é do Tandário Caipir Luiz. Estamos aqui para falar mais uma vez com vocês sobre os seres vivos. Então, na aula passada, nós falamos sobre os seres vivos e suas características gerais. Nós falamos sobre as suas características gerais. Ok? Vimos todas as características gerais de seres vivos. E nós vimos que para ser considerado ser vivo, é necessário cumprir alguns critérios, como nascer, crescer, reproduzir, ser dotado de células, ter metabolismo. Então, isso só foram algumas das características gerais que a gente viu em relação aos seres vivos, para que ele possa se encaixar na categoria de ser vivo. Para que uma estrutura possa se encaixar na categoria de ser vivo, é preciso ele ter essas características gerais. E hoje nós vamos falar da classificação e nomenclatura desses seres. Ok? Então, por que classificar um ser? Por que classificar os seres? Como o nosso planeta conta com uma enorme biodiversidade, quer dizer, nós temos várias formas de vida, o nosso planeta é composto por várias formas de vida, torna-se necessário agrupá-los, classificá-los e dar mão. Então, por que? Porque vai facilitar o estudo desses seres. Vai tornar mais fácil estudar esses seres. Por isso que é preciso classificar esses organismos. Ok? Próximo. Então, dentro da classificação dos seres vivos, nós temos uma parte da biologia que se chama taxonomia, que é o ramo da biologia que trata da classificação dos seres vivos. Então, a taxonomia é o ramo da biologia que trata da classificação dos seres vivos. Ok? Então, taxonomia quer dizer unidade, e a biologia quer dizer nome. Nome. Vamos classificar esses seres dentro das categorias taxonomia. Não é? Alguns critérios utilizados para classificar. No passado, foram utilizados alguns critérios. Dentre eles, nós tínhamos um desses critérios, presença ou ausência de sangue. Então, não seria muito adequado colocar um animal que não tinha sangue classificado junto com um que tem sangue. Então, a presença ou ausência de sangue era muito importante naquele passado. O parte físico era outro critério, outra característica importante. Então, um animal bem avantajado, enorme como os elefantes, as baleias, não seria adequado colocar esse animal classificado junto com um animais com pequenos pobres, pequenos pobres. Nós sabemos que nós temos vários tipos de seres vivos, até mesmo seres vivos invisíveis a olho nu. Então, esses animais com pequenos pobres seriam muito bem adequados junto com os animais com pequenos pobres. Beleza? Então, surgiu um grande estudioso, um grande cientista chamado de Lindeu. Lindeu. Esse cara foi muito importante na classificação de seres vivos. Foi muito importante. Ok? Então, suas ideias estão organizadas no livro, em uma obra chamada Sistema Natural. Sistema Natural. Onde lá tem regras que determinam, que indicam a classificação e a nomenclatura dos seres vivos. Então, esse cara aqui foi muito importante na classificação dos seres vivos. Vamos falar um pouquinho mais dele aqui. Então, Lindeu levou em consideração a semelhança estrutural. Semelhança estrutural. Nos animais, ele observou o seguinte. Foram agrupados de acordo com a estrutura corporal. Os animais foram agrupados de acordo com a estrutura corporal. Beleza? Então, o animal que tinha determinada estrutura, que em outro tinha essa mesma estrutura. Ou, então, algo muito semelhante, eles eram agrupados. Nas plantas. As plantas foram agrupadas de acordo com a estrutura das flores e dos frutos. Então, eles observavam as flores e os frutos para poder agrupar as plantas. Estão também os seres vivos. Então, a quantidade de pédulas, a forma das pédulas, a quantidade de células, a forma das células. Isso tudo foi levado em consideração para poder agrupar os perquetais, também as plantas. Então, volta para um pouquinho. Então, Lindeu, ele foi aprimorando o sistema de classificação. Então, ele foi estudando e estudando e descobrindo mais critérios para poder estar separando ou agrupando organismos vivos. E aí, ele viu a necessidade de criar essa categoria taxonômica, que é a categoria que vai nos permitir classificar e também aos seres vivos. Então, a taxonomia organiza os seres vivos em categorias, desde as mais específicas, até um grupo mais abrangente. Ok? Então, aqui nós temos as categorias taxonômicas em que os animais estão contidos. Ok? Então, nós podemos analisar as categorias taxonômicas do domínio para a espécie. Domínio seria a categoria mais abrangente, a espécie é a categoria menos abrangente. Ou, então, podemos analisar a espécie para o domínio da menos abrangente, ou mais específica para a mais abrangente. Ok? Para a mais abrangente. Então, nós temos aqui, vamos analisar a espécie para o domínio. Então, nós temos aqui, ok? Uma espécie de seres vivos. De ser vivos. Uma espécie de ser vivos. Nós temos aqui um urso. Um urso. Ok? Então, o que é uma espécie? Uma espécie, parte de uma espécie, nós vamos ver o seguinte. Uma espécie são animais capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, animais que não são capazes de cruzar entre si, eles não podem ser considerados a mesma espécie. Então, animais que não são capazes de cruzar entre si, eles não são considerados a mesma espécie. Então, para ser considerado de uma espécie, eles precisam cruzar entre si. Mas, às vezes, acontece algum tipo de animal de uma determinada espécie que cruza com outro animal de outra espécie. Aí, eu estou dizendo, olha, são animais que cruzam entre si e geram descendentes férteis. Mas, eles podem até cruzar entre si, mas não geram descendentes. Então, acontece alguns animais de uma espécie diferente que cruzam entre eles, mas não geram descendentes. Ok? Mas, eu vou mais adiante. Quando um animal... Não, eu vou deixar lá. Tá bom, eu saio aqui. Quando um animal da mesma espécie cruza entre si. E, às vezes, pode ser que esses animais de uma espécie diferente cruzem entre si e podem até gerar descendentes. Pode acontecer animais de uma espécie diferente cruzarem entre si e geram descendentes. Mas, esses descendentes não são férteis. Então, para ser da mesma espécie, ele precisa cruzar entre eles. A maioria não se cruza, a espécie diferente não se cruza, mas acontece. A maioria dos que cruzam, espécies de férteis que cruzam, não geram descendentes. Mas, tem alguns que geram. E, esses descendentes... Mas, esses descendentes não são férteis. Esses descendentes, eles não se reproduzem. Que é o caso do cavalo com a jumenta. Ou, o jumento com a elva. Ele gera o burro, não é verdade? E, esses burros, eles não são férteis. Eles não são férteis. Então, são animais de espécies diferentes que cruzam entre eles. E, geram descendentes. Mas, os descendentes não são férteis. Só na última categoria, que diz que eles não pertencem à mesma espécie. Porque, os descendentes não são férteis. Então, animais de uma mesma espécie, eles precisam cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Ok? Temos... Então, aqui a espécie. Temos o gênero. O gênero. O que é o gênero? O gênero são animais que apresentam muitas características semelhantes. Muitas características semelhantes. Ok? Eles apresentam características semelhantes. Todos eles têm pós-físico. Arruganjado. Todos eles têm pelo. Bastante pelo. Todos eles se alimentam de carne. Ok? E isso, muitas características semelhantes, que eram o gênero. Aqui, no caso, são o gênero ursos. Né? Ursos. A família. A família. Família. O sidae. O sidae está incluído por os ursos. Né? Temos animais também muito semelhantes entre si. Mas, também tem algumas características que o urso difere. Né? Fazendo com que eles não pertencem ao mesmo gênero. Ok? Então, esses ursos aqui, esses dois ursos que não estão aqui no gênero, eles têm algumas características diferentes dos demais desses ursos aqui. Esse aqui é chamado urso de ovo. Esse aqui é o panda. Coloração muito diferente. E o hábito alimentar deles também é um pouco diferente dos demais. Mas, esses daqui são puramente carnívoros. Esses daqui, eles podem se alimentar de vegetais também, né? E as espadas dianteiras são diferentes. As espadas dianteiras desse urso e desse urso são diferentes das espadas dianteiras desses outros. Então, isso faz com que ele diferencie o corpo físico também um pouco menor desse corpo físico desses outros ursos. Esse daqui é o panda, que é o urso mais conhecido, né? Aliás, o panda não é nem considerado urso, né? Ele não é do gênero ursílio, 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 ursos, né? Ele não é dos ursos, ele não é considerado ursos. Ele vai até as famílias dos ursílias, mas o gênero, ele não pertence ao gênero do urso. Ele é Ailoropoda, Ailoropoda. O gênero dele é o gênero Ailoropoda. Ele se alimenta de bambu, lá nas barras da Índia. Esse aqui, o urso de ópera, ele é comum aqui na América do Sul, né? A gente vê muita presença desse urso na América do Sul. Ok? Os carnívoros, ampliando ainda mais a biodiversidade. Vem ampliando tudo lá para cá. Vocês viram que aqui a espécie é individual. Só tem um ser, um tipo de ser, tem até espécie capaz de tudo entre si. Aqui, vem aumentando a biodiversidade, a biodiversidade de seres que estão compostos nessas categorias, né? Eu estou analisando a espécie para o grupo ampli. Então, o gênero, ele amplia ainda mais. Nós temos os ursos, eles pertencem ao gênero dos carnívoros, que se alimentam de carne. Apesar de ser tipo um nívoro, pode se alimentar também de plantas, mas a característica principal deles é a carne, né? É a alimentação. Então, eles são classificados como ordem dos carnívoros, carnívoros. Aí, nós já, dos carnívoros, nós já colocamos outros animais, ok? Outros animais. Passando mais, voltando mais, ampliando mais a biodiversidade, nós temos a classe, né? A classe. Então, os ursos, eles estão na classe dos mamíferos, porque eles têm glândulas mamárias, eles produzem leite, eles mamam, né? Mamária. Então, aqui nós já colocamos outros animais, aqui, ó, como o golfinho e a zebra, né? Como o golfinho e a zebra. Cumpriamos ainda mais a diversidade dentro de uma classe. Classe dos mamíferos, né? Mamária. É a classe mamária. Temos animais que mamam dentro dessa classe, todos eles. E, vindo mais, postando mais no domínio, temos o filo, né? Dos cordados. Filho dos cordados. Criamos mais a diversidade de seres dentro dessa categoria, né? Aqui nós colocamos o que mais? Nós colocamos... Vou enxergar direito aqui, né? Aqui. Nós colocamos aqui o sapo, colocamos o... Uma ave aqui, né? Peixes e tartaruga. Então, essas são a classe, o filo dos cordados. Os cordados, o que eles são? São os animais que possuem a coluna vertebral, tem o orifício por onde passa o sistema nervoso, ou o prolongamento do sistema nervoso central, né? São os... As motocordas, não é? São os cordados, possuem a coluna vertebral, ok? Essa motocorda, ela é mais presente nos embriões. E, quando os animais se desenvolvem, elas podem desaparecer por completo ou parte delas pode desaparecer. Então, a presença dos altocordos é a coluna vertebral mais popularmente conhecida. Ampliando mais, chegando mais para perto do domínio. Do domínio nós temos os reios. Os reios, pessoal, eles... Eles... Eles são em número de 5 reios, né? Estamos diminuindo a quantidade de divisão de cada categoria. Então, o reio aqui é dar para a gente saber que tem 5 reios, né? Tem 5 reios. Ampliamos a diversidade. Colocamos aqui um animal marinho chamado de porífero ou esponja. Esse animal, né? Ampliando aqui o reio. O reio também está dentro do reio animal, né? Animar, reino animal, ok? Então, os reios estão incluídos. E, vindo para o início, nós temos o domínio. O domínio. Nós temos apenas 3 domínios, né? 3 domínios. Nós vamos já já ver esses domínios, né? Todas essas categorias. Nós queremos, dentro do domínio, nós incluímos o domínio chamado eucária. Para ser incluído dentro do domínio eucária, nós temos que analisar as células dos animais. Célula que constitui, né? Os seres. Então, os animais que pertencem ao gênero dos eucárias são os animais que têm células eucaripóticas, que têm a presença da membrana nuclear. E aí, se você atravessar essa seta, ela está indicando que as categorias taxonômicas, ela vai diminuindo a variabilidade, a diversidade de organismo do domínio para a espécie. Ok? Então, nós vamos ver aqui cada uma dessas categorias. Ok? Cada uma dessas categorias. Nós temos aqui a espécie, que é a categoria mais específica, mas acabando de ver, só tem um tipo de organismo, que são aqueles capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, nós temos no universo, com planetas, para cada tipo de organismo, uma espécie. Então, cada tipo de organismo, porque são capazes de cruzar entre si, uma espécie. Ok? Então, são várias espécies. Milhões e milhões de espécies nós temos catalogadas e milhões e milhões e milhões, assim que milhões e milhões de outras espécies ainda não foram catalogadas, então, ainda para serem descobertas. Tá bom? Tanto. De qualquer um, de todos os reinos, de todos os reinos, de todos os domínios, tem muitas espécies ainda para serem catalogadas, para serem descobertas. Aí, temos o gênero, que é o segundo. Categoria mais abrangente do que as espécies. Categoria mais abrangente do que as espécies. Então, muitas espécies estão dentro de um determinado gênero. Nós vimos lá três espécies de ursos, três espécies de ursos, que todas estavam dentro do mesmo gênero. Lá na ilustração anterior, você vai ver, você viu isso. Então, nós as espécies têm vários gêneros contidos. Ali, né? Família. Corresponde à reunião de diferentes gêneros. Vários gêneros estão contidos dentro de uma família. Ordem. Conjunto de famílias semelhantes. Né? Várias famílias estão contidas dentro de um gênero. Ok? Classe. Corresponde a um conjunto de ordens. Várias ordens estão contidas dentro de uma classe. Ok? Filhos. Corresponde a um conjunto de classes. Várias classes estão contidas aqui. Então, à medida que você vai se distanciando da espécie, né? Da espécie, a quantidade de diversidade de microalismos vai ampliando. Cada categoria dessa abrange uma maior quantidade de seres vivos. Ok? Aí, o reino corresponde a um conjunto de filhos. Vários filhos estão contidos dentro do reino. E nós vimos lá que o reino dá para a gente falar de cada um deles, porque só são cinco. Eu não coloquei nem a palavra para vários, porque só tem cinco reis. Aqui, ó. Temos cinco reis. Então, nós vamos falar desses reis cada um e depois nós vamos ver a última categoria, que é o domínio. Ok? Então, temos cinco reis. É? Primeira vez, é o reino das moneras. Não é? Reino das moneras. É composto de unicelulares e procarimons. Os moneras são seres que são formados por uma única célula e ainda por cima são procarimontes. Então, esses seres são extremamente simples. Estruturalmente, eles são muito simples. É formado por uma única célula e essa célula ainda é procarimontes. Quer dizer, tem uma célula bastante simples. Essa célula não tem uma membrana nuclear, quer dizer, o seu material nuclear, ele está contido dentro do citoplasma mesmo, que a gente já viu em alguns anteriores. Então, como exemplo dos moneras, nós temos as bactérias. Aqui é exemplo de bactérias. Ok, pessoal? Bactérias. Aqui, essa bactéria, ela corresponde em uma célula. Ela sozinha corresponde em uma célula e ela é um ser vivo. Causadora, pode causar doenças no centro. Nós vemos aqui, a tela é ciliada, tem vários cílios, aqui esses fiozinhos, e também é flagelada, tem esses flagelos. Isso vai ajudar na sua locomoção. Então, esse é o reino dos moneras. Próximo. O reino dos protísticos é comporto de unicelulares, mas esses aqui são eucariontes. Essas células são eucariontes. Então, essas células dos protísticos, que são os protozoários, que também podem causar doenças, eles são mais complexos do que os moneras. Porque as células dele já têm uma membrana nucleária, que nem a carioteca, que separa o material do núcleo do citoplasma, separa o material nuclear do material citoplasmático. Ok? Então, esses organismos já são mais superiores. Eucariontes, eles podem ser unicelulares, mas são eucariontes, ok? São mais complexos. Aqui nós temos aqui um paramércio, pode ser um paramércio, que é um exemplo de um protozoário, que é composto, que é formado por uma única célula, mas essa célula, ela é eucariontes. Ok? Esses indivíduos, né, são também, podem também causar doenças, ok? O outro reino, terceiro, reino dos fungos, é, o reino funge. Aqui estão incluídos os fungos. É composto tanto de seres unicelulares, quanto de seres pluricelulares. Mas, todos são eucariontes. Todos eles, os fungos, são formados por células mais complexas. Células que têm a presença da membrana nuclear. São seres eucariontes, ok? Esses indivíduos aqui, pessoal, esses daqui, ó, nos monera, como nos protista, pode ser, pode ter... Pode ter, tanto nos monera, como nos protista, pode ter organismo que produz seu próprio alimento, que são autótrofos, chamados de autótrofos, como pode ter organismo que não produz o seu próprio alimento, que são chamados de heterótrofos, não é? Pode aparecer os dois. Agora, já aqui, nos fungos, todos nos organismo, eles são heterótrofos. Eles não produzem o seu alimento, os fungos não produzem o seu alimento. Comecei com o outro. Os fungos não produzem o seu alimento, então... Então, eles se alimentam de partículas ali, que estão ali ao seu redor, eles são fixos, os fungos são fixos. Então, eles podem ser unicelulares, um pouco mais simples, formados por uma única célula, como podem ser também por unicelulares, mas são todos eucarióticos. E nenhum produz o seu próprio alimento, eles são heterótrofos. Aqui, exemplo de fundos comuns aqui, para nós, esses fundos, ok? O próximo reino, o reino plantário. Este aqui é um reino mais superior, já é um reino plantário, já é um reino plantário. É composto de organismos pluricelulares eucarióticos. Eucarióticos, pluricelulares, aqui, esses organismos, as plantas, todas as plantas, e plantas, vegetais, são compostos de várias células, ou várias células. Não temos plantas unicelulares, e todas elas também, suas células, são eucarióticas. Todas as células, todos os vegetais, elas têm membrana nuclear, ok? Então, nesse reino, nós temos os vegetais aqui, a figura ilustrando aí, os vegetais aqui, né? Esses seres, esses seres do reino plantário, eles são autótrofos. Autótrofos. Elas são capazes de produzir seu próprio alimento, alimento. Elas fazem a fotossíntese, as plantas fazem a fotossíntese, ok? Então, as plantas são consideradas a base de todas as cadeias alimentares, os vegetais, né? São consideradas a base das cadeias alimentares, porque elas produzem seu próprio alimento, como vocês podem botar a síntese. Então, aqui é o reino plantário. E o quinto e último dos reinos, né? Em que os seres vivos estão divididos, nós temos o reino animália, né? Reino dos animais. É o corpo de organismos pluricelulares, também, igual as plantas, e eu, lá, e pontes, com as plantas também. E nós encontramos os animais desse reino, né? Aqui tem uma ilustração mostrando vários tipos de animais. Tem vários tipos de animais, tem elefante, tem aves, tem leão, vários tipos de animais. Mostrando que os animais são, para pertencer ao reino animal, precisa ser pluricelular, eucariotis. E outra característica, que é diferente das plantas, que as plantas são autógrafas, os animais são heterótropos. Os animais não produzem seu próprio alimento. Os animais são heterótropos, então, eles dependem dos produtores das plantas, dos autótropos, para se alimentar. Os animais, eles não são vastos na cadeia alimentar, eles podem estar no topo, né? Eles são consumidores da cadeia alimentar, né? Eles podem se manifestar em qualquer ordem na cadeia alimentar. Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor testiário, né? Consumidor primário, quando o animal come um vegetal, consumidor secundário, quando o animal come o outro que comeu vegetal. E assim sucessivamente. Então, os animais, o reino animal, é composto de, para ser considerado animal, ele precisa ser pluricelular, eucariote, e não produzir o seu alimento. Se é heterótropo, ok? Agora nós vamos falar da última das categorias taxonômicas, né? Que é o domínio. Essa categoria é uma categoria mais recente, né? Não foi o Lindeu que colocou essa categoria. Ela é muito mais recente, não é? Foi colocada agora recentemente. Categoria recente e mais ampla. Essas categorias são apenas três. As águias, bactérias e eucariote. Então, essas categorias, elas são, abrangem uma grande quantidade de seres vivos, não é? De seres vivos. As águias, o domínio das águias, que está incluído os seres considerados águias, são os seres mais simples possíveis. São os seres, os seres que pertencem ao domínio águia, são os seres procariontes, né? Multicelular, procariontes, não tem memória nuclear, e eles são considerados seres extremos. São aqueles seres que suportam condições ambientais extremas, altas temperaturas, né? Altas temperaturas. Então, eles são extremófilos. Extremófilos, considerados extremófilos, quer dizer, amigos da extremidade, gostam das extremidades, ok? Extremófilos. E o domínio bactérias estão aqui, os seres que estão aqui também são seres simples, são também seres procariontes, seres que não tem membrana nuclear. São muito simples também. São as bactérias mais comuns que nós conhecemos, né? Principalmente essas bactérias causadoras de doenças que nós conhecemos, ok? Bactérias causadoras de doenças, nós estamos aqui, dentro desses domínios, eucari. E, então, são procariontes extremos e são procariontes também, mas evoluídos, nenhum dos dois tem membrana nuclear. Agora, o domínio eucari é o domínio em que está incluído todos os seres vivos eucariontes. Todos os seres vivos que têm a presença da membrana nuclear. São todos eucariontes. Aqui, nesse domínio, tem seres eucariontes, como o paramércio que a gente viu agora. Que são eucariontes, são unicelulares, mas estão incluídos aqui. Por que eles estão incluídos aqui? Se eles são unicelulares, eles estão incluídos porque eles são unicelulares.